Obrigado, presidente. Cumprimento a presidente, demais colegas, com tudo respeito a cada um colega, respeito a cada um colega. Mas eu sou o presidente da frente parlamentar das melhorias da BR-116, do Voto do Sol, ali na zona urbana e estou sempre trabalhando ali. Eu consegui desilhar uma necessidade que tinha na entrada do bairro Serrano, também tinha o mesmo problema do bairro Planalto. Lá no bairro Serrano tinha um refúgio muito pequeno e nós o implementamos para 130 metros, agora está cabendo mais de 50 carros dentro do refúgio e quem fez essa obra foi a Codeca. E eu também trabalhei aí no desenvolvimento da entrada do Planalto e estou sempre conversando. Mas eu só consegui êxito na BR-116, também como a recapagem ali da BR, conversando. Eu nunca passei por cima de nenhuma autoridade. Fui várias e várias vezes ali em Vacaria, conversar com o DENIT, trocamos ideias e chegamos à conclusão da obra. E a entrada do Planalto, eu quero me colocar à disposição de todo o planaltense, todas as pessoas, porque eu fui presidente do bairro. Eu quero me colocar à disposição de vocês que eu posso ajudar. O que esse vereador está fazendo aqui para ajudar essas pessoas? O que eu puder ajudar, vou ajudar. Agora eu lamento muito, mas lamento mesmo, a comunidade do bairro Planalto está sendo usada como politicagem. Porque é bem fácil, não, bem fácil nós montarmos uma comissão agora, nós montamos uma comissão e vamos falar com o prefeito. E o prefeito vai dizer o que está sendo feito. O que está sendo feito. O que está sendo feito. O que está sendo feito para poder agilizar aquela obra. O prefeito está trabalhando bastante, trabalhando. Eu quando vi aquele fogo lá na rua, esse negócio de fogo, eu já sei quem é que bota fogo na rua. E quando eu vi o Teire, você na frente daquele fogo, ele está lá no meio da fumaça. Para declarar o voto. Para terminar, para... Mais uma vez, só... Gente, só um segundo. A gente precisa... Precisa dar direito aos vereadores também, da fala. Vereador, com todo respeito, a plateia com os vereadores, os vereadores com a plateia. O senhor já encerrou o seu tempo, vereador Xuxa, de declaração de voto. Obrigado, presidente. Obrigado.